Opa! O invade da rapaziada, cara. Vamos, meus bruxos. Vamos, que os caras querem brincar aqui, ó. De invades. Será? Não? Opa, eu pego aqui. Pega o último, pega o último. Pegamos o último. Vai morrer, irmão. Você vai de vez. É o invade, invade de reverso. Invade de reverso. Sempre vigente. Ai, tá gravando, tá gravando, velho. Vamos lá. Vamos lá, gameplayzinha de... Eu achei que eles iam voltar. Gameplayzinha de Leona, meus bruxos, tá? Comecei aqui com um E já. Comecei errado já no meu negócio. Mas vambora. Tem um coquete de DC contra um Nautilus e um Ezreal, tá? Lembrando aí que se você é novo por aqui, cara, te inscreve no canal, sai vídeo todo dia. E aqui o canal... Falando em nada. O canal é focado em gameplay de suporte. Às vezes quando a gente traz algumas gameplayzinhas na top lane, na jungle, tá? Deixa aí nos comentários se tu quer ver em alguma outra rota. Mas o canal aqui é de suporte. Então te inscreve aí, deixa o teu gostei. Morri. Vamos lá. Oi, eu quase tomou a âncora na boca, velho. Ô, a gente sola esse Nautilus, tá? Vim na humilda. Ai, ei. Não sola mais, não. Deixa eu pegar aqui meu... Meu tributo. Tem que sacar meu tributo, guys. E de jungle lá eles têm um jacó, velho. Complicado isso, hein? Cara, se esse EZ for tão bom quanto os EZs que caem comigo, eu acho que essa rota aqui tá fácil, esse jogo tá fácil, tá? Aí eu falo mesmo, porque jogador de EZ não é nem 880, é só 8 mesmo. Ó, opa. É agora, hein? Segura ele, ele vai querer farmar ali. Ui, ele errou. Beleza, tanquei um. Ah, agora ele não se aproxima, né? Ele não se aproxima agora. Calma aí, calma aí que eu não vou ficar tomando de graça também, não. Peguei. Ó, na outilheira, ó, na outilheira, velho. Na outilheira. Caminhando pra cima deles, velho. Eu tô sem... Ai, ai, eu tô sem... Sem nada, velho. Calma aí, pô. Quem tu quer, Kate? Me ajuda. Eu falei o quê? Ela mata os Nautilus, cara? Bem de boa, pô. Ai, quase. Pô, eu posso... Opa. Tem um cara andando vejo lá, hein? Posso fazer uma loucura aqui, velho. Mas não sei se ela mata. O EZ nem adianta, tá ligado? Nem adianta pegar o EZ, porque tem que purificar. Segura. Beleza. O cara upou agora. Mata, velho. Ai, eu peguei errado. Peguei errado. Droga, velho. Não me diga pra isso. Ai, cara. Kate não tava preparada, velho. Era só matar. Aí, vai falecer agora. De trouxa. De trouxa. De trouxa. Vai parecer de trouxa. Essa aqui aí. Eu achei que era a King of Jungle, velho. Mas não, era Jax. Calma aí, pô. Por que que ela tá mid? Não é top? Não é top em top. Ai, eu vou dar o meu Rames, cara. Depois dessa Kate aí... Era só matar o Nautil, velho. Ai, não, né? Tirar o Ward daqui. Pega um Gold. Free Gold. Ó, segura. Cara, eu não sei se esse jogo aqui vai dar bom, tá? Meu time tá troll, velho. Meu time não, né? É o ADC, pô. Ser o famoso ADC mula. Como é que tem um Yasuo puxando rota contra um Malza Haro? Me explica isso, cara. Tirar o bagulho dele. Nós mata, hein? Calma, irmão! Yasuo... 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 Era pra tua kill, irmão. Que isso, cara. Eu não quero que não. Tá. Eu vou fazer, eu vou fazer... Que mãe? Tem a P lá? Nem tem a P lá, é só o Malza Haro, né? Eu vou ignorar o Malza Haro, eu vou ignorar. Vou fazer aqui... Vou fazer aqui meu... Meu... É, que eu vou fazer? Capa de fogo. Vou fazer minha capa de fogo. Porque a gente vai ter que lidar contra um Jax, né? Capa de fogo. Coração congelado. Armadura de spin. Vou fazer full armor. Armor? Full armor. E depois eu vou fazer... Uma bota. Forma do Haro, só bota. Eu quero ver se esses caras vão tankar. Tá no invés. Pega esse cara aqui que ele tá... Que ele tá frio aqui pra nós. Pega esse cara que tá frio. Ah, eu peguei a kill. Calma aí, pô. Matou? Aqui... Não mata, velho. Que isso? Eu sou hipercarry? Eu virei hipercarry. Aí, acabou o jogo, né? Acabou o LOL, velho. Acabou o LOL. Esse cara tem por esse car, velho. Não vou ficar ele, não. Quase que o Jax vai de vez, hein? Olha o que tá aqui. Ai, hein? Calma aí. Ai, calma aí. Aqui ele não matou ninguém, velho. Eita. Os caras deixando pra salvar o Jax. Ah, muito bom, velho. Muito bom. Ai, cara. Olha os caras. Os caras estão jogando em caldo. Não é possível, velho. Que isso? Que loucura. Mas o Jax aí, cara, sei lá, velho. Ah, não acho que o cara tá bom, não, cara. E a nossa... Nossa Jango lutou. Acho que o Blue, né? Não sei pra onde ela lutou, não, cara. Deixa eu botar aqui minha Pink. Olha o item Lorde aqui, cara. Tá, o próximo... Tipo assim, quando a gente pegar a Uchi, aí a gente vai no EZ, tá ligado? A gente vai ter sede mais pra ele usar purificar. Sai daí, o... O maluco, ó. Tá todo mundo aí, cara. Sai daí. Nossa, mas deu uma sorte. Que ia pegar na cara dele. Essa luta aí, não sei não, hein. Eu não posso mais ficar atrás do X-P não, família. Preciso de nível 6. Preciso de nível 6. Matou? Nossa, a Saiyan ficou viva, mas não matou ninguém. Como? Isso é possível. Eu não sei. Vambora. Tô quase nível 6, hein? Mais um Minion, mais um Minion. Já vamo. Olha, pega esse cara aqui, ó. Beleza. Beleza. Eu achei que ela ia botar a Trap no EZ. Ela não botou a Trap no EZ, cara. Pô, que droga, véi. Boa. Pô, eu jurava que ela tinha botado a Trap no EZ, cara. Vocês viram que o EZ não usou purificar, né? Cara, é sangue frio. Ah, acho que é meme aqui, né? Porque eu não sei cadê o maluco. Deixa eu dar um cover de picar. Eu tenho que base, véi. Não, não tem não. Não tem mil, entendo. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Ai, velho. E as babá. É as babá TZ, velho. Tem uma pink aqui pra mim. Babá TZ. Que isso? Ai. Tá, deixa eu base. Base. Beleza. Acho que o negócio é esse, cara. A gente focar no Nautilus. O cara não mexer, tá ligado? O cara não vai se mexer. Vamos lá. Vou pegar uma pote, pelo menos. Eu tenho Ignite agora, hein. Tenho Ignite. Vou ter ult. Pô, eu vou focar tudo Nautilus. Eu jogo ult no EZ. É porque eu não quero deixar o Nautilus atacar a Katen, tá ligado? Se ele atacar a Katen, acho que acabou. Eu vou vir pra aqui, ó. Será que eles vão ficar ali ainda? Não vão, né? Mas ele vai vir aqui, ó. Vamos tirar o Ard aqui, não vai? Vem, menino. Não veio. Tá bom. Acho que o Z foi base, cara. O Z foi base. E aí? Ih, tem dragão nascendo também. Tá. Pega aí. Vai, recadas. Vai, recados. Ai, ai, ai. Nossa, como é que eu... Ah, tá. Vou ficar da chama, né. Tem que ficar ligado nisso. Cadastro de chama. Ele tá ali. Olha. Nossa, o Z foi um atrap bonito, hein. Me tira. Ai, que bom que eu não fui. Me matar ali, velho. Ó. É agora, hein. Eu quero que ele ult a Kate, velho. Eu quero que ele ult a Kate, tá ligado? Vou pegar esse moleque aqui, velho. Não, irmão. Você não vai, não. Você não vai, não, irmão. Você não vai, não. Mano, é sinal que eles não ult a ninguém, cara. Que porcaria é essa? Ah, Kate tá sem ult. Nem vou. Kate sem ult, não vou. Beleza. Vai fora, velho. Estranho. Beleza. Ai, ai, foge. Corra. Ah, não, 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 não. Valeu, irmão. Humilde demais, cara. Que isso. Eu chego, hein. Eu volto, hein. Ué. Ah, não. O cara tá trollando. O cara não quer jogar, não. Esse maluco é... Ele é ruim, velho. Meu, amigo. O cara é ruim mesmo. Cuidado aí, cara. Ó. Eu tô com o meu item. Vou pegar agora esse aqui. E é isso. Aquele abraço. Tá, a gente parou o dragão, pelo menos, né, cara. Pelo menos isso, velho. Nossa, mas que saída ruim, cara. Que isso. O cara tá jogando de mid laner e não faz nada, maluco. Ah, que isso. Não morre aí, não. Morre, não. Cara, como o nosso mid é ruim que dói, tem que ficar de olho nesse mid laner, né. Infelizmente, cara. Pá, 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 pá. Segura aí, ó. Aqui, subiu, cara. Subiu. Perfeito. Ah, acredito. Cara, eu segurei maluco até... Até não poder mais, velho. O cara aí me perdeu o bagulho ainda, tá ligado? Ui, pegou. Vem cá, Izezito. Vem cá, irmão. Ai, que mentira, velho. Acho que ninguém... Tá bom, tá aqui que eu podia, hein. Tá aqui que eu podia. Agora vem o Jack daqui. Ai, meu aqui, né. Ai, cara, essa Kim, velho. Ué, vai matar. Olha essa Cydra brincando, cara. Ai, meus olhos, maluco. Como é que dá o Yasuo lá, cara? Esquece o Yasuo. Tem um Jack aqui, cara. Será que eu chego lá pra... Vou tirar a visão dele, né. Será que eu chego? Cara, que medo desse mouse. O cara já meteu um... Chama Sombria ali. Chama Sombria, né. Tocha da Chama Sombria. O cara já tá aqui, já fez. O ping é aqui. Passei. É, o mouse tá aqui, ó. Cara, eu vou confiar no Yasuo, velho. Eu vou... Ai, tem que levar ainda lá o bot. Sei lá. Não caiu, cara. Ok, tem resetor. Com todo mundo no mid. Tinha lá. Será que ela me ajuda aqui? Me ajuda, irmão! Ô! Ô, maluco! Alô! Me ajuda, filho da... Me ajuda, cretino! Desgraça. Miserável. Meu Deus do céu, cara. Que Scydra podre, maluco! Olha isso. Desgraça, velho. Que isso, irmão. Que isso, irmão. Sai fora. Ai, eu não vou abrir pro Jax, não. Maluco! Sai do low! Acabou pra tu. Que isso, velho. Jax. Ai, velho. Amada? Que amada? Rodeada. Que amada o quê, amada? Porra que você tá fazendo nesse jogo, cara? Muito bom. Quase solado. Solado. Pela Lele. Perdei uma torre porque os caras não levaram o bot, tá ligado? Não é que tinha... Kate... Humilde. Kate... Anti... Agressão a torres. Os caras jogando em Link. Tudo junto. Nossa, Scynder aí, irmão. Não tá pura, não. Scynder não tá pura, não, cara. Ai, 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 a ult lá. Não pegou ninguém. Não pegou ninguém. Ai, cara. Vamos ver se a Kate consegue bater na torre e levar alguma coisa agora. É, tem um Jacob aqui, né? Coitado de todos. Tá. Tá descendo cinco caras. Corre. Que ele não consegue levar a torre, velho. Ai, cara. Eu falei que ia fazer, agora sou congelado, né? Mas eu vou fazer... Eu vou fazer... Ah, sei lá. Fazer uma... Opa. Fazer uma... Trava uma doritmica que eu vou fazer. Tem drag nascendo. Os caras largaram o Araltonio aqui, né? Meu amigo. Pra flechar o cara é bom, pelo menos. Ah, os caras estão jogando junto, velho. Meu time é ruim. Como é que eu faço? Nossa, olha o meu dano. É, eu vou fazer uma leona fofa, eu acho. É dano na pick, dá? Nem sei que dano dá. Sua equipe destruiu o Araltonio. É, dano na pick, tá? Tá. Vambora. Tinha duas picks na bag, vamo lá. Juntem-se a mim. Punha sério, patro. Tentar limpar aqui o negócio. Caramba, preciso de uma audição ali. Uma audição free, tá ligado? Dei uma kill pro moleque, pelo menos. Se falar que eu não botei esse aço na mochila, peguei no colo, dei de amamantar e depois entreguei o moleque pra vida, mentiu, né? Dei pro cara a luz, dei a luz ao cara. Agora ele vai ativar a passiva secreta. Ativa essa passiva aí, irmão. É, tá um quadro, pô. Vai ativar, hein? Sei lá, pote. O cara tá segurando... Tá fazendo um super oxy, mano. 20 minutos de jogo. E ninguém mata, tá ligado? Olha isso. Os caras não matam, os caras não matam. Esse cara aqui não mata. Ué. Nossa, ela atingiu. Foge daí, maluco. Você atinge o cara errado, velho. Que isso, irmão. Aqui, deve ter ali um... Um shield, né? Falando do Mind Gage. Depois perto. O que isso continua? Eles não vão continuar, eu acho, né? Estão subindo pra pegar o Yasuo. Droga, velho. Tipo, garoto ativar a passiva, ele fala se matar de novo. É, beleza. Só botar umas wards aqui, mas... Mais imersivo aqui, ó. Aqui vai vir um jacos pra cá, tá ligado? É, maquim. Meu, maquim, velho. Tô indo. E pra mim, maluco? Corre! Aqui, você não tirou nem o shield dela. O cara não tirou nem o shield, tá ligado? Ai, velho. Eu te base, velho. Que triste, meu time, cara. Olá. Não sei não, hein? Acho que isso aqui... Isso aqui é a ladeira abaixo, velho. Como é que carrega esse maluco? Não sei. Não sei como é que eu vou carregar esses maluco, tá ligado? Os caras são muito pesados, velho. Tem pink dentro da minha jungle. Eles tão armando bait. Certeza que é bait. Ó. É, aí é loucura, né? Aí é loucura, irmão. Eu vou pagar a conta, né? Ai, quase eu pago a conta. Não paguei. Tá bom. Oh, ajudei o Yasu ali, hein? Não era. Ah, ajudei. Cara, quem tá de shield ainda, maluco. Esse moleque não consegue tirar os shields dela, velho. Que isso, cara. Tem uma Caitlyn Massa ainda, né, maluco? Os caras não conseguem tirar o range dos maluco. A Caitlyn tá dançando, né? Ela tá trolando. Deixa eu reportar esse moleque. Ah, essa... Essas séries esculares aí, sei lá, não. Tá zoando pouco o LOL, velho. E o Yasu consegue também. Vamos lá. Cara, eu não sei mais o que fazer, velho. Eu não sei mais o que eu faço agora. Não sei, cara. Tem que ficar andando aqui pra trás dos malucos, velho. Eles morrem? Tem que ver se o Yasu... O Yasu fosse o primeiro morreu, eu acho. Não, ele vai de B. Vamos pra Caitlyn. O cara tirou minha ward, velho. Essa bandana. Oh, o Yasu meteu uma bandana, tá ligado? Ih, esse Yasu, tá ligado. Oh, você nem pegou em mim, mano. Oh! Que filho da mãe, cara. Você não tá perdendo em mim, não, velho. Que mentira, cara. Olha lá o Yasu. Segura. Tem o cara lá também, ó. Será que eles vão segurar lá o mouse? Acho que não. O Yasu foi destruído. Eles vão cumprir. O Yasu... O Yasu... O Yasu morreu daqui, mano. Ai, meu... O Yasu foi destruído. Ai, meu filha. Vai matar alguém? Olha que figura do cara não tá daqui. O Yasu foi eliminado. O Yasu foi destruído. E a alma deles? Nossa, todo dragão, né? Que legal, velho. De base. Aos caixinhos ali. Ai, meu... Segura. Tem uma Akin aqui, né? Uma Akin, não. Uma Briar. Saiu. Beleza. O negocio é aqui família, esquece o exeio, você não ta fazendo nada no jogo. Esse maluco ta 11 vei, ó. Não é que o Yasso ta cauteirando o moleque não ali. E agora, ele é meu flechou. Aqui ó, e aqui ele não consegue. O inimigo foi eliminado. Hum, ta aqui ó. Ajuda ela pra mim. Aqui eles matam o maluco né. O Yasso ativou a passiva agora. Vamos dar um kick kick. O inimigo foi eliminado. Muito bom. Cadê os cara velho? Ai, olha o Kate lá velho. Ah não, Kate. Ah não, Kate. O que ta fazendo ai avançado amigão? Que isso cara. É, deixa eu ver aqui se meu ir. Vamo lá, que base. Tô quase cara. Tô quase cara. Tô quase, hein. Tô quase. Tô quase ficando maluco aqui com os cara velho. Não, tô quase achando meu item velho. É isso. Tem visão aqui, tem visão aqui. Beleza. Tá safe. Yasso ta no split, mas... Perigoso né. É meu. Hehehehe. Cada tapa é minha irmão. Tem um maluco aqui. Olha o dono maluco. Aí o cara tirou quase toda a minha vida, maluco. Que isso. Eu tenho que fazer uma essência mágica. Tô trolando. Calma aí, pô. Não faz isso agora não, família. Ai velho, a menina ali não vai lutar. Eles não vão lutar. Nossa, que puxou ela. E a Kate tá viva ali? Sai aqui, sai. Ai velho, fala sério velho. Ai não. Sai embora, pô. Ah velho, o último é muito ruim cara. Os cara trola velho. Os cara tão jogando lá junto. Ah velho, esse jogo aqui dá pra ter segurado agora. Hahahaha. Inveito e reverso. Novo meta. Hahahaha. Os cara tiu tanto. Tiu, tá não, tio. A escola acabou. A escola acabou. É isso meus amigos. Eu espero que você gostasse desse repliquinha de Leona, deixa o teu gostei aí amanhã, até mais do meio dia. E zinhaça. Ai, muito bom.